O mundo do espetáculo está de luto. Morreu o ator brasileiro Flávio Migliaccio. O ícone das novelas da Globo foi encontrado sem vida em sua casa em Rio Bonito, no interior do Rio de Janeiro. Tinha 85 anos. As causas da morte não são ainda conhecidas, tal como refere a imprensa brasileira. Nome histórico da televisão brasileira, o último trabalho de Migliaccio foi a novela Orphans da Terra. Na Globo, brilhou ao longo de sua carreira em tramas como Rainha da Sucata, Perigosas Peruas, A Próxima Vítima, Vila Madalena, Senhora do Destino e Passione. Flávio foi um ator, produtor, diretor. Tornou-se conhecido pelos seus personagens Tio Maneco dos filmes Aventuras com Tio Maneco e Maneco, O Super Tio e Xerife da novela O Primeiro Amor e do seriado infantil Shazam, Xerife e Companhia. O ator nasceu na cidade de São Paulo, no bairro do Brás. Foi um dos filhos de uma família de 17 irmãos, entre eles a atriz e comediante Disse Migliaccio, já falecida. Casado com Ivone Migliaccio e pai do jornalista Marcelo Migliaccio, Flávio Migliaccio iniciou atuando em peças de teatro na periferia de São Paulo, onde logo descobriu a sua veia cômica. Participou de um grupo de teatro da Igreja de Tucuruvi, onde ficou três anos até chegar a ator principal e diretor. Como precisava ganhar dinheiro, no entanto, teve que arrumar outras ocupações, trabalhando como balconista e mecânico. Em 1954, depois de fazer o curso de teatro do diretor italiano, Rugero Jacobi, Flávio começou sua carreira de ator profissional no teatro de arena. O seu primeiro papel foi de um cadáver na peça Julgue Você. Flávio era muito conhecido pelo seu charme e sensualidade no seu papel de xerife na série de TV brasileira Shazam, Xerife e Companhia, e pelo papel de Tio Maneco na série exibida pela TVE. O ator foi encontrado morto por seu empregado, de apelido Nonato, em seu sítio, na localidade da Serra do Sambê, no município fluminense de Rio Bonito. A informação da morte foi confirmada pelo 35º Batalhão de Polícia Militar. O boletim de ocorrência foi registrado como suicídio. Em sua residência, foi encontrada uma carta de despedida em seu nome que dizia Me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é o caos como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este. E com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje. Flávio Música Legenda Adriana Zanotto